Ah, que bom mais uma vez poder te entrevistar, Fofoquito. Gente, eu assisto Fofocalizando, né? E aí eu vejo quanto vocês formaram uma equipe de sucesso. Prazer que o programa Tati Show tá aqui novamente podendo contar com a sua entrevista. Ah, é muito bom sempre estar com você, Tati, né? Esse programa é incrível aí, a gente já se conhece há tanto tempo, né? E eu acho que é isso, né? É um programa consolidado, igual o Fofocalizando, que tá no ar já há muitos anos. Segunda, sexta-feira, né? A partir das quatro e meia da tarde, tá em um novo horário. E a equipe, Cariuxa, Léo Diaz, Gabi... A Cariuxa veio pra somar, né? Eu odiava ela na faceta. Agora eu tô amando no programa, eu tô amando. E o Gabriel Cartolano. Cariuxa, você é sucesso, a gente ama você. O Pixi! Sim, o Pixi, manda o Pixi, elas pintam. E é isso, o Fofoquito nas externas pelo Brasil inteiro, né? Gravando matérias especiais com artistas em festa. E é tudo que a gente gosta, com muito babado, muita fofoca, pra levar muitas informações pra você. Me diz uma coisa, você sabe que nesse nosso meio, trabalha-se muito com o ego. A gente sabe que tem artistas que, por trás da câmera, não são bem doces como a gente vê. E eu não gosto de gente metida, não tem jeito. Já aconteceu alguma história de você entrevistar alguém e a pessoa meio que foi snob contigo? Precisa falar nomes, óbvio. Eu falo. E se sim, como é que você reage? Olha, já aconteceu já de você estar num evento, a pessoa ficar... Quando é polêmica, então, se tem alguma coisa. Quando a pessoa tá ali, ela é o alvo da semana. Por exemplo, o alvo da semana agora, quem que é? É Graciane Barbosa, Belo. Então, eles vão se escapar, sim, pra não querer falar sobre a traição, tudo que aconteceu. E eu acho que eu entendo super normal. Gente, eu não guardo no coração, não. Eu só vou lá, faço meu trabalho, meu papel, vou atrás do artista, porque vocês gostam de ver isso, né? Então, a galera, ela vai lá, os artistas colocam a cara na mídia, na câmera, ganham muito dinheiro. E não quer que fale da vida pessoal, não quer que, sabe, não quer se expor. Então, vai trabalhar com outra coisa, gente, não é verdade? Isso é a mesma coisa. E orgulho, ego, isso, tudo isso, é besteira, gente. Tudo passa. Porque vocês vão pra tudo quanto é lugar, pro mesmo lugar, um dia vocês não vão nem estar aqui, entendeu? Então, assim, não tem o porquê desse ego, não tem... Ó, quem foge muito, quem fugiu esses dias? Bruna Marquezine. Todo mundo fala, né? Não, você tava lotado, rodeado de segurança. E não é assim que funciona. Tem que ter humildade, tem que ter simplicidade. Você não é uma Ivete Sangalo, você não é uma atriz internacional. Então, você tem que ter humildade, minha amiga, entendeu? Acho que nem na Globo você tá fazendo coisa mais. Boa. E custa você falar cinco segundos, um minuto que seja com o repórter? Custa você parar pra falar que vai perder o quê no seu tempo? É, o pessoal tá ali. Então, ele sorri, não é tudo isso que vocês estão vendo, não. Por isso que muitos artistas não estão aí. Eu acho que a gente tem que ser do povo, falar com o povo, conversar com a galera de casa. Eu acho que a gente tem que ter essa sintonia, né? Comer o arroz e feijão junto com vocês, tomar aquele café com vocês. Isso que é o gostoso, né? O que a gente leva da vida? A gente tem que levar a simplicidade, né? Pé no chão. E eu acho que é isso que tá faltando em muita gente. Arrasou. Faço minhas, suas palavras. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais? Arroba Fofoquito, com dois R no final. E sigam muito. Sigam Fofocalizando também, que é sucesso nas tardes aí do SBT, viu? Obrigado. Obrigada. É sempre bom te rever. Ah, eu adorei também. Você é maravilhosa. Beijos com barulho, você sabe, né? Beijo. Beijo.